Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Macho Ken e trazendo pra vocês de hoje mais um vídeo E hoje estamos aqui com a minha voz a todo vapor mais uma vez Ainda bem que eu já me curei da gripe aí né, depois de tomar aquele chá de limão brabo Mas enfim, estamos aqui na Craftlandia Minigames para jogar aquele Skywars maroto que vocês gostam aí E antes de começar o vídeo aqui, só quero falar que se você não for inscrito aí Já se inscreve no canal, beleza? Porque nossa meta agora é 1k de inscritos e a gente já tá aí quase chegando nos 700 Então mano, se você não for inscrito, já se inscreve aí, beleza? E também eu quero mandar aí um salve pro Rap Soul Boy Agora vamos lá pro vídeo, sem mais enrolação, fui! Beleza aí, começou a partida, já vamos aqui pegar o kit Superman né, que já é de padrão Vamos aqui pegar os itens do baú Caraca, veio o Lucky Block também, é hoje que eu me dou mal, porque Lucky Block eu sou um bosta pra Lucky Block Eu sempre tenho azar na hora de abrir, mas já vamos pegar esse resto aqui né Vamos abrir esse primeiro Lucky Block e ver o que vem? Olha lá mano, eu não tô dizendo, eu sou muito azarado pra abrir Lucky Block, mano Vocês não tem noção, vocês vão ver aí depois, eu vou abrir mais Lucky Block Vamos pegar aqui as coisas do outro baú né, outro Lucky Fucking Block aí pra gente Beleza, 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 beleza Bloca a calça aqui né, que tá faltando Vamos pegar essas teias aqui, porque depois dá pra fazer um ar, tá ligado? Pegar essas flechas aqui também que ficou aqui dentro A gente pega essa teia, olha só Beleza, vamos abrir aqui agora esse Lucky Block e você está mais resistente Ah, ganhei resistência 2 por 1 minuto É grande bosta né, não tem ninguém aqui por perto pra mim batalhar por enquanto Tem aquele mano ali né, vamos lá pra ilha dele né, vamos pra ilha dele Vamos subir bem alto aqui Porque eu não tô afim de ser derrubado Olha lá, ele já tá fazendo a ponte aqui E aí amigo, será que eu derrubi ele com bolinha? Com ovo, vamos ver É, faleceu Faleceu Olha lá, morreu Morreu? Ou não? Nossa mano, o cara viveu mano, o cara jogou o Enderpeel Caraca mano O cara jogou o Enderpeel mano Cadê ele? Eu não tô vendo o nick dele Acho que ele tá pra lá Maldito sortudo Tô vendo ele no... Olha ali Eu vi o nome dele no radar, vamos ver se eu acerto Ah, não dá pra ele tomar a repulsão aqui agora Maldito mano, maldito não... Maldito não morreu Jogou o Enderpeel bem ali no mísero bloquinho que dá pra ficar em pé Mas enfim, né, vamos pegar aqui o resto dos itens Isso aqui é bom, isso aqui também é bom Aqui tem mais Lucky Fucking Block Bolinha de neve é bom, ovo é bom Vamos voltar Ele deve tá subindo agora É, ele tá subindo, tá colocando o bloco pra subir Depois eu... Depois eu mato esse cara, né? Vamos nos preocupar com os que tão vindo pra cá agora Tipo esse Manolo aqui Qual é Manolo? Qual é Manolo? Ah, mano, não consegui derrubar Vamos lá pra ilha dele Esse cara não pode ficar vivo Não pode, você não pode ficar vivo, amigo Me desculpa Vamos fazer aqui a ponte, né? Com muito cuidado Beleza, a gente já chega aqui Vamos ver cadê aquele outro Aquele outro ainda tá vivo Ele tá no Haddock também Ele ainda tá subindo, mano Esse cara ainda tá subindo Vamos voltar lá pra ilha do cara Porque eu, a Anta aqui Esqueceu de pegar os baús, né? Como sempre Vamos voltar pra lá Beleza, 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 beleza Vamos ver o que tem aqui de bom nesses baús, né? Vamos pegar aqui o pãozinho Que eu tava com fome Que não vê o pão até agora Finalmente veio E olha lá, parece que o cara já voltou, hein? O cara tá ali na superfície A gente já vai correndo aqui Olha ele Ele tá bem ali dentro, olha Já cai matando Falou, amigo Já morre, já morre Já morre, já morre, já morre Faleceu Ganhamos até um Zendepil aí De brinde Vamos jogar essas tralhas fora aqui Que eu não vou precisar de nada disso Mano, que cagaço que me deu aqui agora, mano Eu pensei que eu ia morrer de novo Igual daquele jeito Sorte que o bloco não bugou Foi sorte minha Oh, oh Parece que a sorte finalmente está do meu lado Ganhamos um set de diamante Beleza Olha só Bota com proteção 3 Capacete de proteção 3 Show de bola Vamos ver o que mais vem aqui Você foi abençoado com uma poção Que poção é essa? Isso aqui é um frasco de água, mano O WTF Foi abençoado com um frasco de água Isso aqui vai servir o quê? Vou oferecer uma aguinha Para os meus amigos beberem aí Para os meus inimigos, no caso Aqui da partida Mas já vamos fazer a ponte aqui, né? Tem alguém ali a alguns metros de distância da gente Eu estou com muito cagaço de fazer ponte Porque vocês estão ligados que minha internet como ela é E depois o bloco buga E eu caio e faleço Por isso eu vou ficar indo com cuidado aqui Indo e voltando Olha lá Tem um cara ali na ponte O cara está paradão ali Vamos aqui bem devagar Bem devagar Bem devagar Lembrando também que se você quiser baixar o meu modpack, né? O link vai estar na descrição IP do servidor aí também na descrição Vamos pegar aqui mais LuckyFuckingBlock Como eu estava dizendo IP do servidor na descrição E o link para você baixar o meu modpack também na descrição E veio náusea aqui, né? Porque como vocês sabem Eu para LuckyBlock sou um azarado Enquanto eu estou com náusea Vamos pegar aqui essa teia E vamos fazer um arco para a gente, né? Eu estou precisando do arco Vamos fazer aqui a bancada de trabalho Que está muito bugada A gente faz aqui alguns gravetos também Beleza? Agora a gente só precisa fazer o nosso arco Show! Flash eu já tenho de monte Aí vai facilitar bastante para mim agora Matar a nubada, né? Vamos correr lá para a ilha Aquele cara ainda está na ponte Ou ele está muito lerdo Ou tem alguém lá De olho nele Por isso que ele não foi ainda Lá para o Fish, né? Para a ilha central Vamos subir aqui Bem rapidão Olha lá, olha o tamanho dessa ponte, mano Nossa! Uma ponte feita em zigue-zague What the fuck Vamos para lá? Acho que ele nem viu chegando, ó O cara nem viu chegando Tem que ir aqui bem devagarzinho Tem que ir na manha Será que se eu acertar uma flecha dele Que ele cai? Vamos subir aqui Eu não sei se eu enfrento ele com a espada Ou de arco Aqui de longe Vamos tacar uma bolinha de neve Vamos tacar o arco, vai Morre aí, parça Morre Faleceu Faleceu Deu aquela falecida ali de leve Olha só que beleza Faltam um pouco os players Aí a gente sobe aqui E vamos tacar essa pérola do fim Bem ali no Fish, né? Beleza Tem gente aqui no Fish Pelo radar Um está morto E o outro está vivaço Vamos quebrar essas folhas aqui Olha lá, mano Ele está subindo Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Já toma, já toma O louco, hein? Já toma aí E esse cara irritando de costas, hein, amigo? Será que é hack? Eu vi esse cara irritando de costas, hein, amigo Será que é hack? Mas está tomando repulsão, pelo menos Opa! Não morre não, não morre não, não morre não Boa, boa, boa Boa, mano Olha a repulsão que esse cara dá, velho Caraca, caraca Calma Ah, não foi Agora você foge, né, amigo? Agora você foge Agora você foge Ih, faleceu 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 Ih, mano, é hack É hack, é hack Voltou Voltou da queda Caraca, que sorte É hack Voltou da queda, é hack, mano Tinha caído Voltou da queda, é hack Vamos aqui Fazer Um buraco na terra Porque a minha vida está acabando Mas tem que pensar Que enquanto a minha está acabando A deus está enchendo, né? Quer dizer Enquanto a minha está enchendo aqui A deus está enchendo lá também Vamos comer o pãozinho aqui Para recuperar a vida É, mano Com o barraque é difícil, né? Por causa do knockback Ele está com pouco o knockback Eu não estou com o knockback nenhum Eu não reparei Não É, com o knockback ele está Porque ele caiu, né? Mas ainda está o de kill out ali Pelo que eu estou vendo E com O bug de bloco De voltar no bloco Olha só O cara já vem me irritando aí de longe Muito bem, amigo Muito bem Assim é que se faz Vai tomar uma surra Só para aprender a não usar hack mais Cadê? Vamos tentar tacar uma flecha nele Mano Achar a gente Achar esse tipo de gente Na partida é muito chato Mas Não tem o que fazer, né? Agora eu tenho que ficar escondido aqui Por causa de hack É Vamos dar a volta Vamos dar a volta Ainda assim que eu vou morrer para esse cara Estou sentindo que eu vou morrer para esse cara Olha ele aqui Olha lá Olha lá voltando o bloco, mano Você viu? Você viu isso? Vai, amigo Cadê? Cadê? Você não é o bonzão? Você não é o bonzão? Faleceu Vai lá, bonzão Morrer para hack o que, rapaz? Morrer para hack o que? Morrer para hack o que, maluco? Vou até escrever aqui, ó Morrer para hack O que, trouxa? Ah, o mano até saiu Nem viu a frase que eu escrevi Agora só faltem mais um player Mais um player na partida Que é esse tal de Nem li direito o nome dele Mas vamos procurar ele Ah, ele está bem ali Já estou vendo ele no radar Eu estou vendo aqui que parece que ele não está de fudir Me encantado Vamos colocar enderpeel aqui Apostos Ah, ele está fazendo ponte O cara já está fazendo pontezinha Tem uma pontezona aqui também, né? Para eu passar Comer mais um pão aqui Que a fome está descendo rápido Olha lá Ele está bem ali Ele está bem ali Eu vou tacar o enderpeel ali E depois é só comer ele de costas Quando ele estiver de costas, né? Combar ele Sem ele ver Vamos lá Jogou enderpeel Errou, errou Ah não, não Não, 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 não Jogou enderpeel Errou Errou Ah não Não Não, não, não Não Não, caramba Não, não, não De novo, não De novo, não De novo, não Não acredito Eu não acredito Eu não acredito Nisso Então é isso aí pessoal, infelizmente Mais um final trágico Aqui pra mim, mas Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam De se inscrever e Avaliar o vídeo, beleza? Então é isso aí meus queridos, um forte abraço Falows e fui!